O jogador mais velho a conquistar um europeu de futebol. Ricardo, muito boa tarde. Tentar falar com algum deles. Ricardo, boa tarde. É uma emoção muito grande. Não querem falar os jogadores da seleção. Aqui também está Rafa André. Muito boa tarde. É uma emoção muito grande estar aqui. Já estamos todos sem voz. É um momento importante em marcar-nos para todos. Não aos jogadores, mas para todos os portugueses. Sempre acreditaram. Ricardo Caresma, em direto para a RTP, sempre acreditou um mês depois da lesão de Cristiano Ronaldo. Claro que acreditámos. Dizemos que era difícil. Mas sofremos até ao fim, mas conseguimos o nosso objetivo. Onde é que esteve a chave desta vitória, Ricardo? A reunião. Ligámos como equipa, sofremos como equipa e alcançámos os objetivos. Muito obrigado, Ricardo Caresma. Mais uma pergunta para o Ricardo Caresma. Claro que trabalhamos sempre para o objetivo. Agora nunca ninguém sabe o que vai passar amanhã. Mas pensamos que parabéns. Agora é aproveitar o mesmo. Já tomaram consciência do que fizeram. Vamos tomar. Cristiano, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, em direto para a RTP. Diz que fala depois o capitão português com a bandeira da Madeira, com a bandeira de Portugal ainda a comerciar depois dessa entrada duríssima. Vaiê que teve que forçar a substituição do capitão da equipa portuguesa. Estão loucos, estão sem voz e também estão visivelmente com poucas horas de sono. Também há festa entre França e Portugal. Agora aqui com esta chegada então ao Palácio de Belém. Aos poucos e poucos os jogadores vão agora então para os jardins, para a cerimónia protocolar. Mais um abraço especial, um abraço entre Cristiano Ronaldo e Marcelo. De resto, Marcelo no dia 7 de junho, antes da partida da seleção nacional, fez questão de abraçar um a um os jogadores portugueses. E esse abraço, agora com mais emoção, repete-se na chegada da seleção portuguesa. É o momento de Cristiano Ronaldo cumprimentar também os outros líderes parlamentares. Agora Jerónimo de Sousa do PCP, um cumprimento de mão ao capitão da equipa portuguesa. Mas são sorrisos de alegria, são neste momento sorrisos de Portugal aqui no Palácio de Belém. Nesta festa portuguesa, 11 de julho de 2016, Portugal, a seleção nacional, chega a Portugal com a taça de campeã europeia pela primeira vez.